Olá, pessoal! Neste vídeo, nós iremos falar sobre três tipos de distribuições discretas, a geométrica, a binomial e a poisson. Mas, então, o que é uma distribuição de probabilidade? Uma distribuição de probabilidade descreve a chance de uma variável assumir um determinado valor dentro de um conjunto de valores. No caso da distribuição ser discreta, a variável pode assumir um número finito dentro de um conjunto contável de valores. Mas, então, por que estudar tipos específicos de distribuição? Porque cada tipo de distribuição apresenta características específicas que, ao serem identificadas, facilitarão o cálculo das probabilidades, do valor esperado ou da variância. Paulo, jogador de basquete e também adorador de matemática, faz vários arremessos livres na cesta de basquete da sua faculdade e só para quando consegue acertar um arremesso na cesta. A probabilidade de Paulo acertar um arremesso é igual a 0,3 e a probabilidade dele errar, que é 1 menos p, é 0,7, representada por quê? Paulo, então, se faz uma série de perguntas. Qual a probabilidade de ele acertar o arremesso na segunda tentativa depois de ter errado a primeira? Ou qual a probabilidade de acertar o arremesso somente na quarta tentativa? Ou ainda, qual a probabilidade de precisar de mais de 4 tentativas para acertar o arremesso? Ou qual a probabilidade de precisar de 4 tentativas ou menos para se acertar o arremesso? E, por último, quantas tentativas, em média, ele terá que realizar até acertar o primeiro arremesso? Antes de tudo, vamos identificar algumas propriedades importantes envolvidas na brincadeira de Paulo. Primeiro, é uma série de tentativas independentes. Segundo, cada tentativa pode resultar tanto em um sucesso quanto em um fracasso. Terceiro, a probabilidade de sucesso é igual para cada tentativa. O principal aspecto em que estamos interessados são quantas tentativas são necessárias a fim de que se obtenha o primeiro sucesso. Vamos, então, responder a primeira pergunta de Paulo. Qual a probabilidade de acertar o arremesso na segunda tentativa depois de errar a primeira? Temos dois eventos possíveis. Acertar o arremesso, que representa o sucesso, que ocorre com probabilidade P. E errar o arremesso, que representa o fracasso, que ocorre com probabilidade Q. A probabilidade de sucesso é igual a 0,3 e a de fracasso é igual a 0,7. Na primeira tentativa, temos um fracasso. E na segunda tentativa, Paulo consegue acertar o arremesso. Devido à propriedade da falta de memória, o fato de ter um fracasso ou sucesso na primeira tentativa não interfere na probabilidade da segunda tentativa. A única distribuição discreta de probabilidade que possui esta propriedade é chamada distribuição geométrica, que se encaixa perfeitamente para resolver as perguntas de Paulo. Assumindo que a variável x representa o número de tentativas necessárias até acertar o primeiro arremesso livre, a probabilidade de se obter sucesso na segunda tentativa será dada por P de x igual a 2, que é igual à probabilidade de sucesso na segunda tentativa e a de fracasso na primeira tentativa. Isto é obtido multiplicando-se 0,3 vezes 0,7, que será 0,21. Vamos, então, responder à próxima pergunta de Paulo. Qual a probabilidade de acertar o arremesso somente na quarta tentativa? É possível notar que existe um padrão no cálculo das probabilidades. Cada uma é composta pela probabilidade de fracasso elevada por x menos 1 vezes a probabilidade de sucesso. Através dessa generalização, chegamos à forma principal da distribuição geométrica, que é dada por P de x igual a n é igual a q elevado a n menos 1 vezes p, mostrando que para Paulo acertar o primeiro arremesso livre na enésima tentativa, ele terá que ter errado nas primeiras n menos 1 tentativas antes de acertar a enésima tentativa. A próxima pergunta de Paulo é Qual a probabilidade de precisar de mais de 4 tentativas para se acertar o arremesso? Para que o número de tentativas necessárias para acertar o primeiro arremesso livre seja maior que 4, as primeiras 4 tentativas deverão ter sido fracassadas. Logo, encontramos a probabilidade multiplicando a probabilidade de fracasso 4 vezes, resultando em 0,24. Qual a probabilidade de precisar de 4 tentativas ou menos para acertar o arremesso? Podemos usar o resultado da questão anterior para resolver este problema. Se nós somarmos P de x menor ou igual a 4 com P de x maior que 4, o total deverá ser 1. Logo, P de x menor que 4 é igual a 1 menos P de x maior que 4, que é igual a 1 menos o resultado anterior, que é igual a 0,76. Respondendo à última pergunta de Paulo, quantas tentativas, em média, terá que realizar até acertar o primeiro arremesso? Para encontrar o número médio de tentativas necessárias para sobreter o primeiro sucesso, é necessário calcular a esperança da variável x. Podemos calcular a esperança de x utilizando a propriedade da falta de memória da geométrica e condicionamento. Podemos escrever a esperança de x como a esperança de x, dado que houve sucesso no primeiro lance, vezes a probabilidade de sucesso no primeiro lance, mais a esperança de x, dado que houve fracasso no primeiro lance, vezes a probabilidade de fracasso no primeiro lance. No primeiro termo, se foi obtido sucesso no primeiro lance devido ao condicionamento, o número médio de tentativas necessárias para acertar o primeiro arremesso será igual a 1. No segundo termo, como a distribuição geométrica, todas as tentativas possuem a mesma probabilidade de P de sucesso, a probabilidade de sucesso na primeira tentativa também será P. No terceiro termo, se foi obtido fracasso no primeiro lance, além desta tentativa fracassada, será necessário efetuar mais o número médio de tentativas até se obter o sucesso, ou seja, a esperança de x. Logo, o número médio de tentativas necessárias para acertar o primeiro arremesso, dado que houve fracasso no primeiro lance, será 1 mais a esperança de x. E para o quarto termo, a probabilidade de fracassar é 1 menos a probabilidade de sucesso, que será dada por 1 menos P, resultando, então, na nossa fórmula final, 1 sobre P. Logo, a esperança da variável x em nosso exemplo, em que P é igual a 0,3, será 1 sobre 0,3, que é igual a 3,33. Agora que Paulo já sabe responder as perguntas que tinha se feito originalmente, ele se coloca novas questões. Após realizar 3 arremessos livres na cesta de basquete, lembrando que a probabilidade de acertar o arremesso em cada tentativa é igual a 0,3, Paulo elabora novas perguntas. Qual a probabilidade de acertar exatamente um arremesso nas 3 tentativas? Ou qual a probabilidade de errar todos os arremessos nas 3 tentativas? Ou, quantos arremessos, em média, posso esperar acertar após executar 3 tentativas? Novamente, vamos identificar algumas propriedades importantes envolvidas nas novas perguntas de Paulo. Primeiro, é uma série de tentativas independentes. Cada tentativa pode resultar tanto em um sucesso quanto em um fracasso. A probabilidade de sucesso é igual para cada tentativa. Entretanto, Paulo irá executar um número finito de tentativas. O principal aspecto que estamos interessados é o número de sucessos obtidos após executar todas as tentativas. Vamos, então, à primeira pergunta. Qual a probabilidade de acertar exatamente um arremesso nas 3 tentativas? Temos 2 eventos possíveis. Acertar o arremesso, que representa o sucesso, que ocorre com probabilidade P. E errar o arremesso, que representa o fracasso, que ocorre com probabilidade 1 menos P. A probabilidade de sucesso é igual a 0,3 e a de fracasso é igual a 0,7. Assumindo que a variável x representa o número de acertos de arremesso em n igual a 3 tentativas, usando a árvore de probabilidade, podemos obter as probabilidades para os primeiros 4 valores de x. Existem 3 formas de se acertar um arremesso e todas estas formas possuem a mesma probabilidade. Eu posso começar acertando o primeiro arremesso e depois errando os outros dois. Ou eu posso errar o primeiro arremesso, acertar o segundo e errar o terceiro. Ou eu posso errar o primeiro, errar também o segundo e acertar o terceiro. É possível notar que existe um padrão no cálculo das probabilidades. Cada probabilidade possui diferentes potências de 0,3 e 0,7 neste caso. A potência de 0,3 sempre corresponde ao número de sucessos, ou seja, ao valor de x. E a potência de 0,7 sempre corresponde ao número de fracassos, ou seja, ao valor de n menos x. Através desta generalização, chegamos à forma principal da distribuição binomial, que é dada por a probabilidade de x ser igual a r é igual a n fatorial sobre r fatorial vezes n menos r fatorial vezes p elevado a r vezes q elevado a n menos r. Esta combinação representa o número de maneiras de acertar r arremessos livres em n tentativas sem precisar saber a ordem em que os arremessos foram acertados. Logo, a probabilidade de se acertar um arremesso jogando-se na fórmula será de 0,441. Respondendo à próxima pergunta, qual a probabilidade de errar todos os arremessos nas três tentativas? Basta jogar o valor r igual a zero na fórmula e obtemos 0,7 elevado ao cubo que é igual a 0,343. E, em média, quantos arremessos livres posso esperar acertar após executar três tentativas? Para podermos calcular este valor, teremos que calcular a esperança da variável x, que representa o número de acertos de arremessos em n igual a três tentativas. Vamos começar analisando a esperança para uma única tentativa. Depois, analisaremos para n tentativas. A variável que denota o número de sucessos na iésima tentativa é xi. Vamos começar analisando x1, igual à primeira tentativa. Uma única tentativa só pode resultar em somente um sucesso ou fracasso. A probabilidade de sucesso será p e a probabilidade de fracasso será q, que é igual a 1 menos p. Logo, a esperança de x1 será 0 vezes q mais 1 vezes p, que é igual a p. E para n tentativas? Partimos do fato que x, o número total de acertos, é igual ao somatório de x1 até xn. E, então, aplicamos a esperança nos dois lados. Como a esperança é um operador linear, a esperança da soma é igual à soma da esperança. E como cada xi tem a mesma média igual a p que foi calculado anteriormente, temos n elementos iguais a p, ou seja, a média será dada por np. Aplicando as fórmulas acima no exemplo, o número de arremessos livres em média que podemos esperar acertar após realizar três tentativas será dado por np, que é igual a 3 vezes 0,3, que é igual a 0,9. Paulo agora decide realizar o número n de arremessos livres em dois minutos. Quanto maior for o número n de arremessos, menor será a probabilidade p de acerto. É sabido que Paulo consegue acertar em média cinco arremessos livres a cada dois minutos. Diante dessa situação, Paulo se elabora novas perguntas. qual a probabilidade de não acertar nenhum arremesso em dois minutos ou qual a probabilidade de acertar sete arremessos em dois minutos. Antes de resolver os problemas, vamos identificar algumas propriedades importantes envolvidas nas novas perguntas de Paulo. Primeiro, acertos individuais de arremessos ocorrerão randomicamente, independentemente dentro do intervalo de dois minutos. É conhecido o número médio de acertos de arremessos em dois minutos. este número médio de acertos é fixo e igual a λ, onde λ é igual a n vezes p. Em nosso exemplo, λ vale cinco. Neste caso, Paulo está interessado em saber o número de acertos de arremesso no intervalo de dois minutos. Mas então, qual a probabilidade de não acertar nenhum arremesso em dois minutos? Antes disso, vamos derivar a distribuição aleatória que nos permitiria solucionar esse problema. Esta nova distribuição pode ser derivada a partir da distribuição binomial. Como sabemos, a probabilidade de sucessos em n lances é dada por esta forma e a esperança é igual a n vezes p. Porém, para o nosso problema, como a esperança é fixa, dado por λ, a probabilidade decairá com o aumento de n. Substituiremos, então, da fórmula p por λ sobre n e converteremos o binômio de Newton. Faremos, então, algumas manipulações algébricas que nos levarão à fórmula final. Finalmente, quando tomamos o limite de n até o infinito, dois termos serão levados a 1 e o termo de cima da fração irá se transformar em e elevado a menos λ. A fórmula resultante da distribuição tem o nome de especial, a distribuição de Poisson. Podemos também perceber graficamente que a distribuição binomial quando n tende ao infinito equivale à distribuição de Poisson. Voltamos, então, para o nosso problema. Qual a probabilidade de não acertar nenhum arremesso em dois minutos? x é uma variável que descreve o número de acertos de arremesso livres em dois minutos. E λ, que é o número esperado de acertos de arremesso em dois minutos, é igual a 5. Se Paulo não acertar nenhum arremesso em dois minutos, então, x será igual a zero. Aplicando-se na fórmula que derivamos, a probabilidade de x ser igual a zero é igual a e elevado a menos 5. E qual seria a probabilidade de se acertar sete arremessos em dois minutos? Neste caso, x é igual a 7 e λ é igual a 5. Jogando-se na fórmula os valores, obtemos que a probabilidade de x é igual a 7 é igual a e elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 7 sobre 7 fatorial, que é aproximadamente 0,104. Para concluirmos, vamos fazer uma revisão geral de todas as distribuições que estudamos. A distribuição geométrica está relacionada com a execução de uma série de tentativas independentes, onde cada tentativa pode resultar tanto em um fracasso quanto em um sucesso, e a probabilidade de sucesso é igual a para cada tentativa. Já a distribuição binomial, ela está relacionada com a execução de um número finito de tentativas independentes, onde cada tentativa também pode resultar tanto em um fracasso quanto em um sucesso, e a probabilidade de sucesso também é igual para cada tentativa. E por último, a distribuição de Poisson está relacionada com eventos individuais que ocorrem randomicamente independentemente do intervalo, onde se é conhecido o número médio de ocorrências do evento neste intervalo e este número é fixo. O principal interesse da distribuição geométrica é o número de tentativas necessárias para se obter o primeiro sucesso. já o da distribuição binomial é estamos interessados em saber o número de sucessos obtidos após serem executadas n tentativas. E na distribuição de Poisson, estamos interessados em saber o número de ocorrências do evento no dado intervalo. O significado de x varia de acordo com a distribuição. Na geométrica, o número de tentativas necessárias para se obter o primeiro sucesso é o que significa x. Na distribuição binomial, x é equivalente ao número de sucessos obtidos em n tentativas. E na de Poisson, x é igual ao número de ocorrências do evento em um dado intervalo. Na distribuição geométrica, temos apenas um parâmetro, p, que é igual à probabilidade de sucesso em uma tentativa. Na binomial, também temos p, que é igual à probabilidade de sucesso em uma tentativa, e n, que é igual ao número de tentativas executadas. E na distribuição de Poisson, temos λ, que é igual à taxa de ocorrência do evento de um dado intervalo. Para finalizar o nosso vídeo, daremos alguns exemplos de aplicação. Para a geométrica, poderíamos querer estimar o tempo médio até ganhar na loteria. Já na binomial, podemos aplicar em estudos científicos, por exemplo, a probabilidade de 5 em 12 ratos sobreviverem após serem injetados com substâncias cancerígenas. E na distribuição de Poisson, podemos aplicar na engenharia civil, por exemplo, na quantidade de chegadas de carro em um semáforo. Obrigado, pessoal, e espero que vocês tenham aproveitado o nosso vídeo. tchau, 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 tchau.